Cooperativismo e muita força de vontade fazem de Pindorama a maior cooperativa agroindustrial do Nordeste. Em Pindorama, o amor pela terra, o trabalho e o cooperativismo são valores que passam de geração em geração. Essa é a história de mais de mil famílias. É também a história de Leane, produtora de cana e cooperada da Pindorama. A relação dela com o cooperativismo começou lá atrás, através do trabalho num lote de terra de seu pai e se espalhou por toda a família. Você é cooperada aqui, sua família está aqui há muito tempo. Quanto tempo você está aqui na Pindorama ou já nasceu por aqui? Já nasci por aqui em Pindorama. Minha família, todos, né? O meu pai tem muitos irmãos. É uma família grande. E nós estamos aqui desde o começo da cooperativa, né? Desde o tempo de Bertolê, que nós já estamos por aqui nessas terras. E a gente ama o que faz, né? E eu tento passar toda essa questão do cooperativismo já para os meus filhos, né? Tenho dois filhos. Um já tem 18 anos, já é cooperado também, da cooperativa Pindorama. E é assim, a gente faz o que gosta, né? E é uma terra muito boa. Graças a Deus a gente tem aí essa questão de água, né? Que é muito importante para a nossa cultura. E é o que a gente quer passar, né? De geração em geração. Esse amor que a gente tem pela terra. E que as próximas gerações também possam trabalhar com esse mesmo amor que a gente tem. E cada vez a gente avançar, né? Ter um futuro promissor e aqui a gente vai ter com fé em Deus. De pai para filha, de mãe para filho. O trabalho na terra e o cooperativismo já chegou a um Antônio de 18 anos. Ele compartilha sonhos da mãe e do avô e quer manter a atividade da família como herança para as próximas gerações. E você, Antônio, assim, está já entrando aqui, digamos, já está com o pé na roça mesmo. Está interessado em continuar na Pindorama? Não quer ir embora daqui, não? Bom, essa geração, né? Na verdade, a minha mãe sempre vem, juntamente com meu pai, tentando repassar esses conhecimentos de a terra e o quanto é benéfico para o nosso lugar a questão da cooperativa Pindorama, a questão de geração de emprego e renda. Essa questão do lado social da nossa cooperativa, né? De não apenas deixar as riquezas em uma... Não apenas em uma pessoa, mas sim dividir na questão da... Assim como o fundador da cooperativa, René Bertollet, teve a questão de dividir as terras, digamos assim, e assim não só ficar na concentração de rendas, mas ajudar que todos cresçam em harmonia. Além da tradição familiar, a sucessão rural é preparada pela cooperativa Pindorama através de projetos e atividades junto à comunidade. Há 40 anos na cooperativa, o presidente Clécio Santos enfatiza que todos têm as mesmas oportunidades para crescer. Com certeza teremos aqui um futuro presidente dessa cooperativa. Só depende de vocês, né? E é dentro dessa linha que a gente procura interagir com essa comunidade, né? Viver esse ambiente de forma intensa. Esse projeto amanhã, Clécio, talvez tenha sido criado pensando nisso. Eu lembro que ele é um projeto já antigo aqui. Tem 15 anos, 15 turmas, essa ideia do amanhã de Pindorama, mas exatamente para a gente preservar esse grande projeto. Se nós não cuidarmos desse jovem com essa visão cooperativista, com a visão de cidadões, assim, com a visão humana e coletiva, nós não vamos ter a segurança de ter um futuro desse projeto, que ele precisa ser eterno, né? Porque ele é muito importante na vida de todo mundo. O principal instrumento para fortalecer os vínculos com a próxima geração é a proposta do projeto O Amanhã de Pindorama. O projeto prepara o jovem de hoje para assumir o seu papel de cooperado do futuro. Tudo isso utilizando os ensinamentos do cooperativismo. Então, para preservar isso, é preciso a gente cuidar do futuro que são essas crianças e jovens. Já passaram por esse projeto amanhã, Edvaldo, mais de 750 jovens. Muitos deles, alguns deles, estão trabalhando na Pindorama ou fora da Pindorama. É um dado importante nisso aí, que isso é acompanhado pelo pessoal nosso da área social e da área do RH. Nós não temos ninguém que passou nesse projeto histórico de desvio de conduta. Participante da atual turma do projeto, o Lucas Leandro, de 16 anos, é neto de colono e já tem muitos colegas que estão atuando na cooperativa. Esse projeto amanhã aí de Pindorama é uma coisa legal. É. Tem muitos colegas seus que querem participar, ou que participam? Tem, muitos já participaram, os outros já estão, já tem participado, já estão na cooperativa, fechado e tudo. Não, lá o meu avô é colônio, cana, normal. Nós plantamos abacaxi, maracujá. E aí seu avô produz cana e você pensa em ficar aqui na Pindorama? Sim, normal emprego aqui, bom estudar. E hoje, uma coisa que eu vi vocês fazendo aqui, foi vocês embarcando mudas de plantas nativas. É. Isso é legal, você acha interessante? É, eu acho muito interessante. Porque a gente planta tudo direitinho e ali daqui a uns anos já vai estar para as nascentes, tudo direitinho, né? Para o vice-presidente da Pindorama, Carlos Alberto, os bons frutos não vêm só do campo. A cooperativa segue bem servida de profissionais, egressos de projetos como o Amanhã e Jovem Aprendiz. Desses aí, eu acredito que vão sair os futuros dirigentes, os futuros coordenadores, gerentes, né? E encarregados de setores e aqueles que tocam a mão de obra, assim. Qualquer tipo, a administrativa, a comercial. A Pindorama tem amanhã para a Pindorama? Tem, tem, tem. A Pindorama está bem servida. Hoje aqui na Pindorama nós já temos agrônomos, administradores, temos até médicos, já temos filhos de associados que são médicos, né? Tem, tem odontologistas, assistentes sociais, quer dizer, estão bem servidos, né? Graças a Deus.